Já chega meu parceiro João Luiz Correia pra cantar e tocar essa marca comigo Mas tô chegando Paulo Velho Xê, mas João Luiz, essa não é a Super 8, xê? Mas só um pouquinho, que já tá aqui rapaz, nos arreio Bazaar, grande João Luiz Correia Agora sim é o toque, o rompo da verdadeira Todo esquina e Super 8 Gaiteiro velho, a gauchada tá animada, não devasa pra balada Tá bem lindo esse barrancho, bailando a buena num galvão de CTG Coisa linda de se ver, na vaneira me desmanchou Povo animado cultivando a tradição, é cultura no salão Nossa raça em evidência, baile socado, ninguém fica sem dançar Muitos param pra olhar, todes que nem sua essência Gaiteiro velho, não bobeia, tem direita Tua gaita é made em China, não tem força, tá suspeita O baileiro é tutano, não é sopa nem biscoito O surungo fica bom com toda esquina e super 8 O baileiro é tutano, não é sopa nem biscoito O surungo fica bom com toda esquina e super 8 Gaiteiro velho, é muito fácil de entender no passado O que se vê que não sucede tem valor O rumo os verdus e teixeirinho, em gildo feita toda esquina e se respeita com carinho e muito amor Baile campeiro, meia luz, becandieiro, os pares dançam faceiro, chimarrão de mão em mão Esta baguala não tem hora pra acabar, vai até o patrão mandar e eu só vou no bastantão Gaiteiro rei, eu não bobeia, tem direita Tua gaita é medicina, não tem força, tá suspeita Gaiteiro rei, eu não bobeia de direita Tua gaita é medicina, não tem força, tá suspeita O baile de tutano não é sopa nem biscoito O surungo fica bom com toda esquina e super oito O baile de tutano não é sopa nem biscoito O surungo fica bom com toda esquina e super oito Que prazer, meu amigo Paulo Costa e Grupo Criado e Galpão Um forte abraço e boa sorte, gurizada Gaiteiro rei, eu não bobeia de direita Tua gaita é medicina, não tem força, tá suspeita Gaiteiro rei, eu não bobeia de direita Tua gaita é medicina, não tem força, tá suspeita O baile de tutano não é sopa nem biscoito O surungo fica bom com toda esquina e super oito O baile de tutano não é sopa nem biscoito O surungo fica bom com toda esquina e super oito Esta é a nossa homenagem a grande toda esquina e super oito Que ainda ronca nos galpões do sul do Brasil